Aos Tristes e Infelizes Eis você aí de novo, mergulhado na tristeza Essa dor que não avisa quando vem nem quando vai Vem depressa, mas demora quando é hora de ir embora Eis você aí de novo, a me dizer que não tem jeito Este mal estar no peito, este vivendo por viver Essa dor que não vai embora e que parece não ter fim Não sou ninguém pra ensinar a ser feliz, eu não sou Deus Não vou dizer como se faz pra ser feliz, não há receitas Mas existe uma pessoa que é capaz de dar a paz E dar a paz é o que Jesus mais fez e faz Consola o triste e o infeliz e enche a vida de alegria Quem foi ouvir o que ele diz Jamais voltou de alma vazia Um dia desses eu lhe falo dos poderes que ele tem Quem já pôs fim a mil prisões libertará você também Não sou ninguém pra lhe ensinar a ser feliz, eu não sou Deus Não vou dizer como se faz pra ser feliz, não há receitas Mas existe uma pessoa que é capaz de dar a paz E dar a paz é o que Jesus mais fez e faz Consola o triste e o infeliz e enche a vida de alegria Quem foi ouvir o que ele diz Jamais voltou de alma vazia Um dia desses eu lhe falo dos poderes que ele tem Quem já pôs fim a mil prisões Libertará você também Milhares de seres humanos todos os dias sofrem de tristeza profunda Difícil de medir ou de imaginar Imensa dor que dói fundo e que teima em não ir embora E quando vai Volta nas horas mais inesperadas Eu não posso nem ouso dizer que eu sei o que é isso Faço parte dos humanos até hoje premiados com o dom da alegria Tive e tenho meu quinhão de dor e sofrimento Mas eu sei de milhares de homens e mulheres Rapazes e moças e até crianças Que choram, escondem-se, trancam-se, não sentem desejo de ouvir, falar, conversar ou sorrir Nessas horas não se administram Não é que não queiram, não conseguem Por alguns dias, semanas e até Lungos períodos carregam na alma Um mal estar que não sabem porque, nem de onde vem, nem porque dói Mas que dói, isso dói Davi e Saúl a experimentaram Essa dor de não saber o que nem porque A julgar pelos salmos atribuídos ao primeiro e pelas histórias sobre o outro Ambos sofriam dessa dor Até Jesus, que não era um homem triste, um dia passou por tristeza agônica Daquelas de suar sangue Aquilo, sim, que foi angústia Pediu ajuda e presença, mas não achou quem quisesse ficar com ele Mateus 26, 40 O evangelista descreve a dor de alma de Jesus como tristeza mortal Mateus 26, 38 Doeu tanto que ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele amargo cálice Mateus 26, 39 A dor passou Mas ficaram as marcas A Bíblia narra muitas histórias de dor de alma Inúmeros personagens do mundo político, das artes, da filosofia, da religião Sofreram deste mal Aparentemente, ele existe, desde que o mundo é mundo E onde quer que exista alguém capaz de sentir Quanto mais sensível, maior a dor de alma Há fardos que parecem pesar mais, a depender da fragilidade do ombro que o carrega Um dia, o experimentado levantador de pesos descobre que se levantou fragilizado O peso que ele sempre levantou agora dói tanto Que lhe tira o fôlego, vai precisar de ajuda A alma dói ou não dói? Os estudiosos avançaram muito no conhecimento da depressão e de tudo que a envolve As religiões mais serenas alcançaram enorme progresso No aconselhamento aos seus fiéis que sofrem dessa dor que não vai embora Existem os mágicos Que acham que num estalo de dedo Basta invocar o nome do Senhor E pronto Não sofra mais Mas se fosse possível definir a dor em poucas palavras Quem sofre dela melhor do que nós a classificaria como Um nada sem um porquê Foi o que disse uma senhora que se definiu como Prisioneira de um sentimento que vem a troco de nada Fica a troco de nada e vai embora a troco de nada Para voltar a troco de nada Quisera eu ter as palavras certas para quem sofre dessa dor Não as tenho Mas eu sei que um conhecimento maior Do seu mecanismo E um conhecimento maior de si mesmo Tem ajudado muitos Mas muitos mesmo A encontrarem a sua resposta Sofro muito menos Reajo bem melhor Depois que me convenci Sobre o meu lugar em casa e no trabalho Disse-me um Senhor A respeito da sua depressão Sei que amo e sou amado Não me jogo mais no sofá Levanto e vou Foi coisa que por algum tempo não fiz Até que descobri que alegria ou serenidade Se pode criar Eu cuido dela Como a minha esposa cuida do seu diabetes Ao antes, o durante e o depois Quando vejo a crise se agudizar Mas agora eu sei como ajeitar a minha cruz E como ir trocando de ombro Porque cada vez parece uma nova cruz Lise Rose Lise Rose Nome fictício para personagem real Tem 33 anos E carrega depressão desde os 19 Sabe quando, mas não como começou Sua mãe também a tinha Um dia Percebeu que não queria ver Nem falar com ninguém E não sabia dizer porquê Uma amiga pentecostal lhe disse Que aquilo era um demônio E a levou a uma igreja Onde ela aceitou Jesus Do jeito deles E achou que não sofreria mais Porque a igreja dizia Não sofra mais A igreja usava esta promessa Para convidar as pessoas A aderirem Aquele credo Ela aderiu Por quatro anos toda feliz Achou que Jesus A livrara do demônio Da depressão Chegou a viajar até para o exterior Para dar testemunho Da sua cura Mas ele voltou Aquele demônio Que não era demônio Ela fez perguntas Quis saber mais Dos que haviam declarado livre E não se satisfez com as respostas Está convencida De que não é demônio É dor E nem toda dor É demônio Ou dele vem Jesus teve dores E foi até chamado De homem das dores Mas certamente A sua dor Não era um demônio Embora o tivessem acusado disso Jesus tinha dores Mas não tinha o demônio Dentro dele Dor não é demônio É mistério É mistério Se a dor algum dia Senhor Me visitar Se o corpo algum dia Senhor Não me obedecer Se a dor algum dia Senhor Se a dor algum dia Senhor Já não distinguir Pra saber carregar minha cruz Olharei pra Jesus Se a dor algum dia Senhor Me visitar Se o corpo algum dia Senhor Não me obedecer Se a dor algum dia Senhor Se a dor algum dia Senhor Se a dor algum dia Senhor Já não distinguir Pra saber carregar minha cruz Olharei pra Jesus Sabias 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 ainda são Sabias Mesmo quando não cantam Águias feridas Ainda são águias Eu sei que elas são Quando alguém apodou A roseira chorou Mas depois se mingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer Ninguém nasceu pra sofrer Mas a dor nos faz crescer Ninguém nasceu pra sofrer Mas a dor nos faz crescer É Um Jou Dê mais-lou-o-vô-fim Doce Sabias Em nação sabiás, mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são Quando alguém apodou, a roseira chorou, mas depois se vingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer Ninguém nasceu pra sofrer, mas a dor nos faz crescer O que nos acontece na alegria ou na tristeza Que não pode ser simploriamente resumido com as palavras anjo ou demônio É mistério Nem tudo que os pregadores dizem que é demônio, demônio é Nem tudo que dizem que é milagre, milagre é E nem tudo que dizem que é o Espírito de Deus, Espírito de Deus é Ao entender isso, Liz Rose voltou ao catolicismo de onde saíra Encontrou respostas em leituras, pregações serenas E não busca hoje Mais a promessa de que por um estalar de dedos ou por um gesto será liberada Aprendeu a carregar a sua cruz e hoje passa mais tempo a sorrir do que a chorar Mas às vezes a depressão ainda volta Só que pesa menos, ela agora sabe Quando vem Ora a Jesus, a Maria, aos santos como católica que voltou a ser E crê que o céu está cheio de gente feliz Que se salvou E pode nos ajudar E ela sabe que muitos deles Também aqui neste mundo sofreram desta cruz Sua fé A tem ajudado Mas não deixa nunca de tomar o remédio que o médico lhe receitou Por que será que há tanta gente deprimida? Ricos, pobres Gente culta, gente sem escola, gente de corpo saudável Gente de fé profunda, ateus, crentes, pessoas amorosas e caridosas Crianças, jovens, adultos, anciãos Por que sempre houve? Por que alguns se libertam e outros chegam a dizer que não mais acreditam em cura? O que dizem os médicos? Os que dedicam a sua vida a amenizar esta dor O que dizem os religiosos? Os serenos E os demasiadamente entusiasmados Que acham que pelo grito e pelo estalo a dor vai embora para sempre Será que vai? Será que vai? Em primeiro lugar A medicina, sim Tem achado respostas Como eu creio em Deus E sei que muitas dores vão embora Mas não todas Eu digo que ele tem inspirado cientistas A descobrirem cada dia mais a fundo Os mecanismos da mente e do corpo humano Há medicamentos que produzem efeito tal Que muitos que ontem pareciam arrastar um peso enorme no coração e no peito Agora sorriem E se conduzem com mais leveza Acharam o medicamento Bendito seja Deus Seu médico acertou no diagnóstico, na profilaxia e na dose Sabem que aquela dor pode voltar Mas hoje sentem mais segurança O remédio existe Espiritualmente falando também Muitos acharam a sua graça E sabem que se voltar a dor A graça existe Porque sabem também Fazer uso da graça Que receberam Mas assim como não há Remédios mágicos Também não há graça mágica Às vezes a tristeza volta Mas a gente aprende A viver melhor com ela E se torna maior do que ela Muita gente conseguiu Um pescador de 47 anos me dizia Que depois do doutor René Sua vida era como a de um homem Que já não tinha mais medo de enfrentar as ondas Não é que as pílulas que toma sejam mágicas É que ele sabe nadar E se o cansaço vier Não tem por que se apavorar Ele sabe a direção da praia E com a pouca boia que tiver Ele chegará em terra firme O medo acabou Terra firme Terra firme Foi o que ele disse E é exatamente este chão firme Que falta a muitos Que sofrem de depressão Alguns tem até medo De usar a palavra Outros Se acostumaram com ela Significam um doloroso limite Alguns momentos dolorosos Mas que eles sabem Que vão contornar E controlar Afinal Descobriram que são maiores Do que o seu medo Maiores do que a sua depressão Descobriram que viver Poder é transitar Do transitório se vive Hoje ovacionados Amanhã pisoteados Hoje vivos e amanhã Presos ao leito À espera do desfecho Poucos dias antes Nem se imaginava Tamanha dor Mas ela veio Milhões passaram por isso A fruta madura Caiu do pé Sem ter sido colhida Porque o vento forte A derrubou Se pensarmos apenas Nesses termos A vida será triste Viveremos em sobressalto Imaginando Quando virá a dor Mas há outro jeito De viver a vida Milhares de momentos felizes E alguns de dor Milhares de momentos felizes E alguns de dor Milhares de momentos felizes E alguns de dor Viemos Experimentamos alegria O prazer O amor E seus sucessos E um dia iremos Quando veio a dor Também soubemos O que fazer com ela Mesmo não sabendo Ela não nos derrotou Somos maiores Do que a nossa dor Como sementes Somos maiores Por dentro Do que por fora Temos mais força Do que pensamos ter E somos muito mais Do que aparentamos Diques barram Sim, os diques Barram Mas não param o rio O rio continua A vida também A dor é o dique Que momentaneamente Nos barra Mas o nosso rio Continua Música Música Legenda Adriana Zanotto Eu não sei quem você é, mas está me ouvindo. Deixe-me falar da sua dor de alma. A dor é um fenômeno universal. Atinge a vida. Pequenos e grandes animais, nossos bichinhos de estimação, todos sofrem. E atinge os humanos. Que tem mais consciência da sua dor, mas também tem do seu prazer. Não há como escapar a este fenômeno universal. Um dia ele vem. Às vezes vem e volta com frequência. Em alguns casos, a dor vem e permanece por anos até o fim da vida. A dor de alma. E existe a dor que vem uma vez e nunca mais volta. Também existe a dor que vem, vai, torna a voltar e depois volta cada vez menos. E vai embora por muito tempo. Pessoas que nunca sofreram, de repente, começam a sofrer. Gente que sofria, de repente, para de sofrer. Nem os médicos, nem especialistas de nenhum ramo do saber, sabem explicar muito bem este mistério. Da dor que vai embora ou que volta, da dor que foi embora para sempre e nunca mais voltou. Não se sabe como e porquê. Os médicos vasculham com seus instrumentos precisos a dor daquela senhora ou daquele jovem e nada descobrem. O pregador ora pela cura de um fiel e a doença desaparece. Ora pela do outro e a doença não vai embora. Mas aquele que recebeu o milagre, às vezes, bem, às vezes a dor volta. E há o outro que não se achava curado. E, de repente, foi curado para sempre. Então não é só questão de imaginação e de marketing. É um fato. Em alguns casos vai embora mesmo. Em outros não vai. Quando não vai, é preciso a gente saber o que fazer com a dor que ficou ou voltou. O pequeno animal termina os seus dias engolido vivo pelo outro. O grande animal é caçado por muitos lobos, muitas hienas e muitos leões. Vem o homem e caça o animal que caça o outro. Mata-se, fere-se, sofre-se, morre-se na dor. Há também os que sofrem pouco no corpo, mas muito na alma. E há quem sofra na pele, no âmago do corpo e da alma. Flores murcham antes do tempo, rios secam. Frutos caem do pé ainda cedo, quando nem sementes possuíam capaz de perpetuá-los. Árvores jovens são cortadas para dar lugar a uma casa. Elas que eram casa de pássaros e de frutas preciosas. Pessoas boas e honestas são destruídas pela calúnia e têm a sua vida totalmente desconjuntada. Empresários honestos perdem os seus bens porque alguém resolveu depredá-los. O dono da padaria ganhava a vida do seu trabalho, mas naquele dia cedo perdeu o filho quando este abria as portas para mais um dia de trabalho. Um outro jovem desgovernado pela droga o matou porque não havia dinheiro no caixa. Não sabemos explicar a dor. Podemos ficar entre a revolta contra quem a permitiu ou o mistério de quem procura entender por que ela existe e por que nos atingiu, por que a nós e não aos outros. Podemos pedir a Deus que nos livre dela. Podemos ainda agradecer aos médicos que estudaram a dor, descobriram a sua causa e a debelaram. E aos cientistas que acharam o remédio certo. Podemos ainda agradecer aos médicos que estudaram o remédio certo. Mas se a dor de corpo ou de alma não passa, teremos que descobrir o que fazer com ela, que não vai embora. Milhões conseguiram e conseguem. Quem aprendeu a fazê-lo dá o seu testemunho e outros se animam a tentar vencê-la, mesmo que ela não vá embora. Homens e mulheres em cadeiras de rodas, jovens com aparelhos no corpo, se superam de tal forma que alguns até praticam esportes agitados. Pulam, correm e vivem com o que possuem e não com o que gostariam de possuir. Mas o seu rio continua fluindo. Não há dique ou paredão que os detenha. Doer dói e dói para todos. Para uns, muito. Para outros, menos. Dor física, dor de alma, dor de consciência, lembranças desagradáveis, medo, chantagem, pecados de ontem, pecados de hoje, antigos ódios. Gente que não nos ama. O perdão que pedimos e não foi dado. A reparação que fizemos, mas não foi aceita. Às vezes dói o perdão que não conseguimos dar. E a ingratidão daqueles por quem tudo fizemos. Um dia vem o aviso da dor que vai chegando devagar. Ou vem rápida. Estava tudo bem e agora entramos para o vasto clube dos sofredores. Mas para isso existe a fé, a persistência, a oração, a conformidade, o carinho, o perdão, a ciência, a solidariedade. Há um exército de gente fazendo alguma coisa para sanar a dor dos seus irmãos. Não há como ser diferente. Há outro exército de sofredores que mesmo sofrendo fazem alguma coisa pelos outros. Não há como ser diferente. Uma canção que um dia, se Deus o permitir, ainda gravarei com um grande orquestra, assim diz. Quis a tua paz pra mim Mas a paz que eu te pedi não vinha Quis o teu milagre para mim E o milagre que eu pedi não vinha Quis a paz pro meu irmão Perdoei e fui pedir perdão Fiz reparação Pelos males que eu lhe fiz Quis meu povo mais feliz Tão feliz ou mais feliz do que eu E então a tua paz aconteceu Tão feliz ou mais feliz ou mais feliz do que eu Doeu a cruz de Jesus Ele não a procurou Quando a cruz veio Ele soube levá-la Disse aos discípulos Que eles também Tomassem a sua cruz Mas que não a procurassem Ninguém procura a cruz Seria desequilíbrio Procurar o sofrimento O nosso e o dos outros Mas quando nos toca Carregar a cruz que não pedimos Cruz de irmão enfermo Cruz de filho Acidentado Cruz de pai e mãe que envelheceram De avô que perdeu a memória De idoso que não mais controla os seus movimentos Cruz de filho drogado Ou ferido no corpo e na alma Da traição Não há outro remédio se não levar Se o barco afunda Não há outra coisa Se não boiar no que sobrou dele Até que venha o socorro A dor da espera pelo socorro Também costuma ferir Mas é disso que somos feitos De sobreviver De resistir A humanidade existe Porque é sobrevivente Foi por saber sobreviver Que o homem atravessou A idade do gelo Foi morar em montanhas geladas Ou planícies tórridas Foi por sobreviver Que atravessou oceanos Foi por enfrentar os desafios Que ele inventou Os barcos Os navios Os aviões A injeção O bisturi As pequenas dragas De remédio Que cura E vai lá Onde dói Foi por saber continuar Que ele descobriu A cura de muitas enfermidades Aprendeu a cortar o corpo Para sobreviver Aprendeu a transplantar Buscou a essência Daquela planta E certamente aprenderá A clonar humanos Mas aí terá que decidir Se quer salvar alguém Ou brincar de Deus A verdade é que um pequeníssimo problema Indevidamente cuidado Nos traz uma bactéria invisível A olho nu Que nos leva à morte em poucos dias Mas há o outro Que todo esmagado Sobrevive Quem explica? Quem explica o riso de ontem Que hoje é choro E o choro de hoje Que amanhã será sorriso? Quem pode dizer Que será curado? Quem pode dizer Que não será? Não é que Deus Seja o autor da dor Da tristeza Da alegria Ele é o senhor de tudo E sabe o que fazer Com a virtude Com o amor Com o pecado Com a dor que não passa Com a tristeza Que não vai embora Fica sempre uma parte Aos nossos cuidados Porque ele é o senhor de tudo Mas não faz tudo Em nosso lugar Deus é mais como a mãe Que chama o seu pequeno Lá no fim da sala Para que o seu pequeno Procure o seu colo No processo de buscar O colo da mãe O bebê aprende primeiro A engatinhar Depois a andar A mãe não faz por ele Leva-o a fazer Ele jamais aprenderia Se a mãe o levasse O tempo todo no colo Deus dá colo Mas não carrega A gente o tempo todo Vai pedir que andemos E corramos os riscos De andar Porque a queda É um dos riscos De aprender a andar E a dor É um dos riscos De viver Explicá-la É impossível Porque se dependesse Da nossa vontade Ninguém sofreria Nem o cãozinho Nem o peixe Nem a planta Nem as aves Nem os nossos E não haveria comida Isto é Haveria comida Podre de quem morreu Que não daria para todos Porque a fome não espera Nada seria Comido vivo Nem a fruta Arrancada do pé Nem o peixe Tirado das águas Teríamos que recriar o mundo E certamente teríamos problemas De fazê-lo melhor Do que ele é Se as leis fossem obedecidas De verdade O mundo seria Um bom lugar Para se viver E a dor Seria bem menor Porque os humanos Aprenderam a lidar Com a dor E suavizá-la Só não aprenderam ainda A não infligir A dor nos outros Deveríamos ser os anjos Vivos deste mundo Muitos humanos Escolhem ser Desumanos E ao invés de anjos Demônios A tentar Ferir Jogar bombas Destruir um país inteiro Tomados pelo ódio Não foi essa a original Ideia da vida humana O homem veio como Suavizador da dor universal Veio para adjetivar E qualificar E aperfeiçoar A obra de Deus Segundo a Bíblia Deus povoou a terra E mandou o ser humano Dominá-la Era o conceito dos antigos E o conceito dizia Que Deus nos fez A sua imagem e semelhança Para que tocássemos Adiante a sua obra Já que Deus é perfeito Mas a sua obra Precisa ser completada Porque o que ele fez Não é perfeito E nem poderia criar Coisas perfeitas Porque então Teria criado outro Deus Bem Já que Deus criou O imperfeito Cabe a nós Aperfeiçoar A dor é a imperfeição Do corpo ou da alma Que pode ser contornada E vencida Da mesma forma Que o dique É dor para o riacho Que por causa dele Dá luz E água para milhões E sai por torneiras E chuveiros A 200 quilômetros De distância Foi mais útil E foi mais longe Porque foi barrado Contido Nem sempre o limite Diminui O atrapalha Às vezes Melhora Aperfeiçoa Pergunte ao açude Ao rio As chuvas Que o homem Represou Se pudessem falar Diriam que o limite Os fez salvar Milhões de vidas Quem soube o que fazer Com aquele limite Salvou milhões de pessoas Que vieram depois dele O rio Represado no deserto Criou um lago O lago Uma cidade A cidade se tornou Lugar de trabalho De amor Para milhares De famílias Mas sem aqueles diques Nada teria Acontecido A dor Represa E segura Mas depois Leva longe Tive pais paralíticos E sei do que estou falando Tenho amigos Que ficaram cegos E surdos Vejo todos os dias Pessoas Sofrerem Com classe Não sei Quando será E como será Minha vez Se eu não for De repente Como muitos vão Mas eu teria que escolher De aprender Com os que sofrem Serenamente E com os rebeldes Que não se conformam E culpam alguém Pela sua dor Lembro-me Daquela senhora Ferida na alma Pela perda de um filho Que me disse Deus mirou em meu filho E acertou nele E em mim Levou meu filho E a minha paz E o meu sorriso Não chamarei Nunca mais de pai E se puder Direi sempre Que ele não ama E não existe Não esse Deus De vocês Se ele pode Tudo Poderia impedir A maioria das dores Deste mundo Se um dia O encontrar Eu tenho umas contas E boas A lhe perguntar Não se faz isto Com um filho Mas era uma pessoa Capaz de ouvir Levei quase três horas Falando das histórias Dos hebreus E de Jesus Ela interrompia E criticava Noutros casos Concordava Com o personagem Entre um e outro Ao lado da filha Ou do outro filho Esperneando Ela ia dizendo Não concordo Não concordo Deus não devia ter permitido Voltei dez dias depois E continuamos a conversa A mãe está bem menos revoltada Disse a Lu Sua filha E disse o filho Ela ficou pensando No que o senhor Lhe disse Quando lembrou Que de tanta dor Pela perda do Theo Tinha esquecido Que nós dois Estávamos vivos E cuidando dela Mergulhou na dor Na dor de mãe Que perde o filho Esqueceu a paz Da mãe Que tem mais dois E o marido Para cuidar Afunilou seu amor Na perda E na dor De um filho E não entendeu Que o Theo Já encontrou Seu destino final Pediu desculpas E chorarmos juntos E eu disse Mães têm esse direito Deus pôs vida Lá dentro delas E por essas vidas Elas brigam Até mesmo com Deus A história de Jacó Que brigou com Deus É a história de todo aquele Que briga pelo amor E pela vida Se precisa até Com o autor de ambos Quem ama Quer vida por perto E quando a vida E a alegria Vão embora Fica irado É o mistério Da pessoa humana Deus tem outro modo De ver a vida A dor e o prazer Nós somos humanos Nós só conhecemos Este modo Para nós O que não dói É bom E o que dói É ruim E Jesus veio dizer Que A cruz É dolorida Mas eleva Hoje Dona Inês Não fala mais Daquele jeito É uma das voluntárias Mais ativas No hospital do câncer E faz isso Em memória Do filho Que ela sabe Que está em Deus E que um dia Vai ver Dor de amor Que dói demais Dor de amor Que não deu certo Dor da decepção E da ingratidão Dor do acidente Dor de casamento Desfeito Dor de ter sido Trocada por outra Trocado por outro Dor de amar De não ser amado Dor De ser caluniado Dor de enfermidade Para a qual os médicos Não acham cura Dor de crescer E descobrir Que não era aquilo Nem do jeito Que o pregador Falou e garantiu A dor está por toda parte Há religiosos Que na ânsia de ajudar Prometem o que não Podem prometer Recorrem a excessos Dão até data e horário De cura e de milagre Imaginam que Deus fará um milagre E se antecipam Declaram o que não foi verificado Melhor é aquele que ensina A confiar em Deus Mas lembra Que o autor do milagre É ele E que Deus sabe o que fazer Quando uma dor nos atingir Garantir que a dor irá embora É atrevimento Não é fé Pedir que Deus nos ajude A superá-la Ou nos livre dela Isto é fé A dor em alguns casos irá Em outros não Mas a paz de Deus Que nunca deixa de vir Para aquele que aceita Vai ajudar a levar a cruz Orava certo aquele monge Que dizia Dá-me, Senhor, a graça Que eu te peço Mas se não pode ser Exatamente como eu te peço Dá-me a paz da qual preciso Para ainda assim viver feliz E o outro orava Não te peço que pares o rio Nem que pares a chuva O que eu peço E que me ensines A sobreviver a ambos As pessoas são quem são Mas podem ser melhores Do que são Sofrimento e tristeza São o que são Mas é possível superá-los Muita gente voltou a sorrir Mas quando choravam E sofriam Chegaram a pensar Que nunca mais Se livrariam daquele peso E o Senhor Os libertou Foi Jesus quem disse Que aliviaria os tribulados Os atribulados E ensinaria a paz de espírito Porque o seu jugo Não feria O seu peso era leve Não disse que não haveria jugo nem peso Disse que seria suportável E que nos ensinaria a levá-lo Venham a mim Vocês que estão cansados E oprimidos Dar-lhes-ei a paz Da qual vocês estão sentindo falta Não o disse com essas palavras Mas foi isso que ele disse Para quem crê com serenidade Fica mais fácil Para o crente ansioso Ou para quem não crê Fica difícil Os que não costumam deixar as coisas Nas mãos de Deus Tem mais dificuldade Do que aqueles Que deixam uma parte Na mão de Deus Mas a outra Eles dão um jeito de carregar Se você conseguir Provavelmente sofrerá menos Pode não parecer Mas alguém que tudo pode Importa-se com você Discorde de mim o quanto quiser Mas quem o pôs neste mundo Está vendo seu sofrimento Não garanto coisa nenhuma Mas posso lhe dizer Com a Bíblia na mão Que um dia É possível Que você acorde Mais feliz Do que se sente agora Aconteceu com milhões Mas por que não aconteceria com você Se a paz que eu procuro Parece não chegar Se a dor de viver Dói demais Se algum desespero Tentar-me esmagar Sem temor Tudo é paz Tudo é paz Tudo é paz Errei Mas eu sei Que eu Terei O teu perdão Sou filho Do teu coração Teu filho Teu filho Jesus Me ensinou A te amar Sem temor Haverei De cantar Tudo bem 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 Tudo é paz Tudo bem Tudo bem E que eu verei tua luz em mim brilhar A noite não há de vencer E quando a trombeta da paz ecoar Sem temor, haverei de cantar Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo é paz Tudo bem 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 Tudo bem